Oi pessoas leitoras, tudo bem? Bora conversar sobre o homem feito? E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês leitores estejam super bem aonde você esteja hoje. Então hoje eu vim conversar com vocês sobre o homem feito do Fernando Sabino. Bom, é esse livrinho aqui que eu já tinha falado para vocês que eu ia ler, eu comentei acho que eu ia ler em uma maratona e eu li ele, mas não tinha gravado ainda a resenha para vocês desse vídeo. Opa, não tinha gravado a resenha desse vídeo, ficou ótimo, né? Eu não tinha gravado a resenha desse vídeo, desculpa gente, eu não tinha feito vídeo falando desse livro, da minha experiência de leitura com ele. Bem, eu vou tentar resumir essa história aqui para vocês, essa obra para vocês. Essa obra aqui, do Fernando Sabino, da Editora Ática, de 1997, é um livro bem peculiar. Vou dizer para vocês, porque assim, apesar de fino, ele tem 70 páginas, ele é super fino, super rápido de ler, mas ele te traz alguns sentimentos bem angustiantes, algumas sensações bem difíceis de serem digeridas. Então não é fácil de ler. A obra, ela é de menos relevância, de acordo com os estudiosos das obras do Fernando, ela é a de menor relevância dentro da gama de obras que ele já escreveu, mas ele vai falar muito e muito pesadamente sobre a angústia do homem contemporâneo, sobre desejo de isolamento, sobre a presença infantil e a necessidade que a gente tem de ter essa presença infantil dentro da vida adulta. E um flerte aí muito, como eu posso dizer, que eu senti nesse livro um flerte muito presente na obra, com a loucura, com a insanidade. Aqui a gente vai conhecer o Luiz, ele é um homem que a gente não sabe o motivo, resolve se isolar numa montanha, e ele rescala essa montanha e vai morar numa cabana que tem lá em cima. Nesse percurso, nesse caminho que ele faz, ele acaba encontrando alguns seres vivos que seriam, em toda a maioria, animais, e ele vai matando esses animais durante esse percurso dele até chegar à cabana. Quando ele chega na cabana, depois de estar instalado lá, passando alguns dias lá, ele acaba vendo um menino, esse menininho aqui, que sempre fica espionando ele pelos cantos ali da cabana e tal. Passando os dias, ele começa a se aproximar do menino com muita curiosidade, até que eles conseguem estreitar laços e fazerem uma amizade. O menino começa a fazer coisas com ele, coisas de garoto, e isso acaba trazendo algumas lembranças da infância do próprio Luiz, até porque o menino também se chama Luiz. O momento que o menino realmente aparece para ele, resolve conversar com ele, é o momento em que ele está ali, e desculpa para quem não leu ainda, mas vou dar um baita de spoiler, se preparem, é o momento em que ele está tentando cometer suicídio. E aí o menino aparece, ele não comete mais o suicídio, e resolve ficar conversando com esse garoto, e eles se tornam grandes amigos. Só que essa amizade, você fica meio assim, sem saber, se o menino existe, se o menino é um fantasma, se o menino é um produto da imaginação dele, o que realmente é esse garoto? Por quê? Porque ele recebe uma visita na cabana de um dos seus amigos da cidade, e o menino desaparece, apesar do menino estar ali. O menino desaparece e não aparece mais em nenhum momento da história, opa, desculpa, não aparece mais em nenhum momento durante a história que o rapaz que vai visitar o Luiz está lá. Depois que esse rapaz vai embora, depois de alertar seu amigo sobre o risco dele ficar isolado, sobre esse desejo que ele tem de ficar sozinho, ser um grande risco para ele, para a sanidade mental dele, ele vai embora, e o Luiz garoto, o Luiz menino, reaparece. Então assim, a impressão que me deu ao ler o livro, isso não fica claro aqui, mas a impressão que me deu, e já buscando outras informações, é justamente essa, que dá esse menino aqui, ele é o Luiz, só que garoto. Então ele tem esse encontro com o Luiz adulto, para mostrar para ele que ele precisa virar um homem feito, que ele precisa crescer, que ele precisa amadurecer, que ele precisa buscar formas de ser melhor. Essa é a conclusão do livro. O que eu achei? Eu achei o livro extremamente cansativo e desnecessário, sinceramente. É uma leitura cansada, arrastada, difícil, são 70 páginas em que eu me matei para tentar ler, porque o livro foi cansativo. Não é um livro ruim, entenda, é um livro que foi cansativo, não é um livro ruim. Ele traz pensamentos e algumas coisas realmente extremamente interessantes, que são importantes para a gente pensar, que são extremamente relevantes dentro do pensamento contemporâneo. Porém, é cansativo. É um livro que é cansativo, acho que o autor poderia ter exposto a história dele de uma outra forma. Talvez se ele tivesse colocado isso em 300 páginas, ficaria muito mais fácil de ler, muito mais fácil de absorver o conteúdo que ele desejava passar. De qualquer forma, li mais aí um clássico da literatura brasileira e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né, Messa? Se você ficou até aqui, já sabe que eu vou te pedir, é o de sempre, para você curtir, dar o seu joinha, se inscrever no canal, se você está passando por aqui e ainda não é inscrito. E dá aquela moral para a gente, por favor, dá aquela moral para a gente, divulga aí no seu Facebook, dá uma moral para a gente, ajuda a gente, porque o canal é pequenininho. Quanto mais você assiste, mais você compartilha, mais você me ajuda a crescer e se você realmente gosta do conteúdo, você divulga para os seus amigos, não é mesmo? Já agradeço, deixo aquele beijo enorme para você e até o próximo vídeo.